Saudações meus camaradas retro gamers e hoje vamos falar da JoyMesh, uma empresa brasileira que desenvolve jogos no estilo retro. Hoje o chamado jogos indies, que eles usam como referência os games de 8 e 16 bits. O estúdio foi fundado em 2012 por Danilo Dias e Thais. Eles são responsáveis por jogos que já nasceram clássicos, jogos como Onikin de 2012, Odalus, The Dark Cow de 2015 e Blazer Chrome de 2019 e o último grande lançamento por eles, que é o maravilhoso Vendiful Guardian Moon Rider. Então, vamos lá conferir essas obras? Eu tive a oportunidade de me divertir com a boa parte dos grandes jogos de Nintendo Entertainment System. Conhecido mundialmente como NES e apelidado por nós brasileiros como Nintendinho. Tínhamos jogos geniais que bulavam as limitações técnicas do console, tanto na parte gráfica quanto na parte sonora. Além da dificuldade considerada alta para os tempos de hoje, as caprichadíssimas cenas animadas que contribuem para manter o jogador imerso naquela grande desafio que poderia se estender por dias, semanas ou meses. É o tipo de experiência que seria impossível ser revivida com jogos lançados atualmente, correto? Errado! Graças ao esforço dos ousados e talentosos brasileiros da Joy Mesh, temos aqui Onikin, um jogo 2D de plataforma independente lançado em julho de 2012 para PC, que traz exatamente todas as características de grandes jogos de ação em 8-bits dos anos 80 com grande excelência e capricho. O jogo se destaca por trazer várias fórmulas antigas que poderiam ser consideradas genéricas e apresentá-las ao jogador algo novo e interessante. A história de Onikin consiste num futuro pós-apocalíptico, tipo de filmes como Mad Max. Um grupo de rebeldes se esforza para deter uma poderosa organização militar que recebe o nome do game, mas seus esforços mostram-se inúteis devido ao grande poder bélico e toda a superioridade tecnológica da mesma. E é nesse instante que surge Zaku, o personagem controlado pelo jogador, um poderoso mercenário B10, considerado como a lenda viva, o imparável, uma mistura de Keishiro do Hokuto no Ken com John Rambo, preciso dizer quem é? Que carrega uma espada que decepa seus inimigos como se fossem tomates. Todo o enredo de Onikin é apresentado com excelentes cutscenes, os quais facilmente notamos que não poderiam ser executadas em um Nintendinho, sem a ajuda de um chip extra embutido no cartucho. Algumas chegam a lembrar animações de jogos em CD do obscuro e adorável TurboGrafx-16, vulgo PC Engine, de tão fluídas e bem animadas que são, mesmo sem a presença de vozes. A jogabilidade é marcante e predomina a ação em plataformas vistos em jogos como Ninja Gaiden e Vice Project Doom, onde o jogador deve combinar saltos ágeis com ataques certeiros, além de decorar o posicionamento padrão de movimentos dos inimigos para passar das fases. Algumas etapas devem ser desbravadas com o auxílio de um Jet Ski, que transforma o jogo momentaneamente em uma espécie de shooter em 8 bits, como uma mutação fixa na tela. Já os chefes são numerosos, cerca de dois mini-bosses por estágios, além do boss final, e muito bem desenhados e detalhados, principalmente os maiores, ocupando grande parte da tela, como pode ser comprovado nos melhores títulos produzidos pelo NES. A trilha sonora é um verdadeiro espetáculo à parte. O jogo chegou até a ganhar prêmio no game Music Brasil, na categoria como o melhor game indie, onde foram avaliados todos os seus aspectos, destacando-se a parte gráfica e técnica e sonora do game. Onik possui composições incríveis e memoráveis, como Brain Palace e Decor, que acompanham suas desafiadores etapas finais. Aliás, é melhor explanar logo sobre a dificuldade de Onik, antes que eu me esqueça. O jogo é difícil, como qualquer grande 8-bit deveria ser. Embora os desafios se intensifiquem progressivamente ao longo de cada fase, de forma muito inteligente, o leve design de Onik estimula a inteligência do jogador, fazendo-o encontrar o melhor solução com pouco de insistência. Nada absurdo como o primeiro Ninja Gaider ou o cruel Bater Toads, mas que sempre causa, estranhamente, os jogadores mais impacientes e desacostumados com os jogos mais antigos de plataforma. Vale lembrar que as missões são liberadas à medida que as fases são sendo vencidas, e ficam então disponíveis para serem jogadas a qualquer momento, o que permite desbravar todas elas sem necessidade de jogar o game inteiro novamente. É um recurso muito bem-vindo para as pessoas com pouco tempo disponíveis, ou para refazer determinadas fases, obter pontuações maiores, enviando-as para um ranking online. O trufo de Onik definitivamente não é inovação, mas sim a proposta de trazer todas as características que amávamos nos jogos da grande era 8-bits, melhorando-as de forma que seria impossível trazer na época, seja por limitações de hardware, ou por desconhecimento, ou por limitações de concepção daqueles tempos. Onik é uma grande homenagem a todos os jogos de ação, que a grande maioria de nós, retro games, apreciamos tanto, principalmente por ser uma obra que executa maravilhosamente bem tudo aquilo que se propõe a fazer. O game não é apenas ousado por ser indie, mas também por dar uma importância maior à diversão e à jogabilidade, em tempos que o mercado de games parece que só se importa com gráficos e enredos mirabolantes. Conquistar um número de grupos de jogadores com um game que não possui gráficos super realistas é algo digno de aplausos. Videogames requerem uma certa técnica para fazer algo que na primeira vista parece ser simples, e que deixa o jogador com vontade de voltar para o game mesmo após ter terminado ele, produzindo horas e mais horas de diversão. Hoje, em dia, vemos diversos planos para colocar o jogador de volta, seja com DLCs, conquista para ser desbloqueadas, até travando o verdadeiro final por trás de inúmeras missões secundárias, que estão só lá para te obrigar a jogar nada mais do que isso, contra sua própria vontade. E jogos de exploração são ainda mais importantes, por isso, uma de suas mecânicas principais é a repetição, indo de volta por diversos cenários, encontrando objetos escondidos e caminhos que eram impossíveis de exigir com suas habilidades da primeira vez que você passou por lá. Por isso, acabei não conseguindo gostar de tantos jogos, por nenhum conseguir me prender e obrigar a jogar além do necessário. E acabei ficando sem esperança de encontrar um jogo que faça isso comigo. Isto, pelo menos, é o que eu pensava, até jogar Odalus. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro JoyMesh, Odalus, há uma mudança completa de cenário em comparação ao último jogo da produtora, Onyken. Casando na exploração de jogos como Castlevania e Demonstraft, a excelente técnica de design da JoyMesh, Odalus, nos leva para o universo medieval, onde a escuridão tomou conta desta terra, esquecida pelos deuses. Nela, encontramos Heggs, um guerreiro cansado demais de toda matança que precisa empunhar sua espada mais uma vez para resgatar seu filho, que foi capturado pelos seres que estão por trás de toda a destruição e caos. Assim, o game coloca um jogador caminhando por diversos lugares, incluindo cidades destruídas, antigos arquedutos, templos esquecidos, montanhas gélidas, em busca de seu filho e tentar compreender o que está acontecendo. As inspirações com o Odisco dos videogames foi sempre visível nos jogos da JoyMesh. Onyken se aproximou do Ninja Gaia, do Shinobi, entre outros 2D e Side Scrolls, mais frenéticos. Agora, Odalus se inspira em uma era perfeita dos games, onde o conceito de Metroidvania estava sendo descoberto e somente algumas mecânicas mais básicas eram utilizadas nos games. A JoyMesh conseguiu fazer exatamente isto, levando Odalus para o tempo exato no games, onde o valor primário era na jogabilidade, deixando os outros elementos em segundo plano. Jogar Odalus é uma experiência extremamente satisfatória e divertida, justamente pela sua jogabilidade. A sensação de peso do pulo, a terjada de regs, é tão bem detalhada que dá até para sentir cada pixel se movimentando no comando do botão. O mesmo vale para todas as outras ações que nosso protagonista faz durante o game, ou seja, atacando com sua espada armas secundárias ou utilizando habilidades especiais que são encontradas em alguns lugares escondidos nas fases, expandindo o leque de habilidade regs. Ao conseguir ativar uma rápida esquiva e respirar debaixo d'água, mover objetos pesados, pular duas vezes no ar até planar, tudo graças aos equipamentos encontrados. Isto mostra que tudo em regs foi meticulosamente desenvolvido e designado para o jogo, com cada inimigo reagindo de uma forma distinta do anterior. Mas uma das mecânicas mais interessantes de sua jogabilidade é algo extremamente simples e igualmente útil com regs, conseguindo segurar nas bordas de plataformas e paredes que levam em um caminho. Assim o pulo normalmente não funcionaria em um game normal, e consegue se encaixar perfeitamente por te dar a segunda chance de se segurar e levantar para uma plataforma. Algo que você precisa muito ao jogar Odalus. Como havia dito, Odalus remete aos antigos jogos por sua vez, inerente à dificuldade encontrada no passado. Porém, por aqui ela é um pouco mais detalhada e piedosa com comparação ao último game da desenvolvedora. Diferente de Oniken, Odalus começa te guiando de longe até um momento em que não dará mais ajuda e restará somente você adotar a experiência desenvolvida nas horas dos jogados. Diferente dos jogos mais difíceis que vemos hoje em dia, Odalus te dá uma chance para se situar no ambiente antes de jogar, numa sala com inúmeros obstáculos e inimigos tentando te matar. Essa dificuldade é gradativa e depende do game se tornar uma experiência frustrante. Ainda assim consegue ser divertido e desafiador, até nos momentos mais difíceis que você irá repetir a mesma fase várias vezes. Para balancear, Odalus também traz uma variedade gigantesca de inimigos, todos com padrões de movimentações distintas que forçam o jogador a desenvolver diferentes estratégias para situações enfrentadas. Tudo fica ainda mais crítico quando você precisa chegar até o chefão com o máximo de vida possível para sobreviver, e te colocando naquela ponto de complicado em que você precisa passar por uma parte da fase sem tomar dano algum. Essa variedade de inimigos completa os cenários, todos amplos com vários lugares escondidos que te darão itens especiais, mais óbvios para gastar com comida e armas e um caminho especial que te levará para uma fase totalmente nova, sendo que cada cenário tem no mínimo uma fase inteira esperando para ser descoberta. E é melhor ver que esses segredos são descobertos, atingindo ainda mais aqueles momentos nostálgicos de encontrar um item escondido dentro de uma parede falsa ou desvendar aquele que quer você faça naquele puzzle um pouco disponível em suas mãos. Para facilitar, o próprio jogo te mostra o número de segredos em cada fase, quantos foram descobertos até o momento. Outra escolha no design que ajuda intensamente o jogador é o portal que te leva para um ponto específico do cenário. Para isso você precisa encontrar, primeiramente, o portão de destino para abrir a opção. Assim você ganha um atalho quando morrer, mais uma vez, ou quando passar por lá novamente e precisar de chegar no chefão sem ter que enfrentar quase todos os obstáculos. E mesmo com todo esse foco na jogabilidade, o Talos consegue ter um espaço relativamente grande para trazer e desenvolver um mundo vívido. As restrições do estilo retrô acabam se tornando complementos para o universo, conseguindo entender muito dos lugares que Hegs passa pelas diferentes estátuas situadas no fundo, diálogos com vendedores, histórias gravadas em pedras que podem ser encontradas em lugares escondidos do cenário, todos os inimigos enfrentados por Hegs que acentuam e encaixam perfeitamente naquele universo. O Talos é uma experiência quase perfeita em sua jogabilidade que te faz querer voltar a jogar mesmo depois de ter passado tanto tempo nele, procurar todos os pequenos segredos, lugares escondidos do cenário tem para oferecer. A variedade dos inimigos, equipamentos e habilidades o deixam novo mesmo após muitas horas jogadas. O seu universo traz um nível impressionante de detalhes dado a estética de um game retrô, mas o importante é que o Talos fez algo que não esperava, acendendo uma chama para os gamers de exploração e vertente que sempre me interessei. Assim, a JoyMasher conseguiu não só fazer um jogo de qualidade, mas trazer de volta a nostalgia de um gênero que não recebe tanta atenção, ainda abriu uma imensa gama de jogos que no passado não teria vontade algum para jogar. Eu só espero que esses jogos sejam tão bons quanto a Talos. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Em Blaze e Chrome, sistemas de inteligência artificial e máquinas dominaram o mundo, e aos poucos humanos restantes, são caçados constantemente. Na pele de um membro da resistência humana, o objetivo é acabar com os robôs em uma aventura de tiro e plataforma muito intensa e de dificuldade acentuada. Títulos do tipo Run and Gun estão entre os clássicos da indústria dos videogames, aonde os personagens devem atirar nos inimigos enquanto avançam pelo cenário. Esse tipo de jogo ficou famoso principalmente na geração 8 e 16-bits. Dos ótimos exemplos de Run and Gun tradicionais, no melhor estilo Sidescroll, são a série Contra e Metal Slug. A maioria dos títulos de cada uma dessas franquias apresentam uma proposta simples de progredir no cenário, cheio de plataformas, principalmente inimigos, utilizando o tipo de armas e equipamentos. O conceito de Blazer Chrome é extremamente simples. Na pele de Mavra, uma soldada do grupo de resistência humana, ou Dolly, um androide desertor, exploramos seis diferentes estágios, destruindo tudo que aparece pelo caminho. O mundo tomado pelas máquinas é muito perigoso, o que significa que as fases estão abarrotadas de inimigos, perigos e robôs imensos. O título pode ser aproveitado sozinho ou na companhia de um amigo no modo multiplayer, cooperativo local. Blazer Chrome nasceu como um projeto que replica os elementos de Contra Hard Corps, lançado para o Mega Drive em 1994. Contudo, o jogo brasileiro não se prende completamente aos elementos da quarta geração. Armazenamente, equilibra a nostalgia com a modernidade. O destaque de Blazer Chrome é sua ação intensa, muito divertido, e sair atirando e explodindo tudo que aparece pelo caminho. Várias características ajudam a construir a experiência, que lembra um jogo retrô, mas com uma sensibilidade moderna. Na maior parte do tempo, o foco é atirar, porém, há também algumas partes de plataforma que exigem precisão no controle dos personagens. As mecânicas de atirar e andar são praticamente as mesmas, mas o level design e a dificuldade são equilibradas quase de forma artesanal. A dificuldade mais fácil não apresenta ondas infinitas de inimigos, enquanto os demais dificuldades têm a contagem de ondas de robôs assassinos mais elevados. Sempre há truques para pegar o jogador de surpresa e apimentar as coisas, sejam de um elemento de fase que confunde durante a ação, ou as novas mecânicas experimentais que variam a experiência. Achei impressionante a variedade de momentos espalhados pela aventura. Em um trecho, estamos explorando uma cidade devastada, e do nada o helicóptero aparece para nos auxiliar, sendo possível se pendurar nele. Já em outra missão, pilotamos uma moto em alta velocidade, enquanto destruímos robôs e escapamos dos projéteis. Algumas fases têm armaduras robóticas, que representam movimentos diferentes, o que muda a dinâmica da ação temporariamente. Em um dos meus movimentos favoritos, os heróis vestem um jetpack e voam por túneis, em um trecho impressionante que lembra um chute em 3D. É como se estivesse dentro de um filme de ação repleto de cenas exageradas e absurdas. A variedade é uma palavra-chave para Blaise Chrome. O jogador dificilmente ficará entediado com os desafios do jogo. Quando a onda de inimigos aparece em comuns, os adversários novos aparecem e requerem novas estratégias, como rebater com ataques de corpo a corpo, com uma adição bem legal a algumas telas bem divertidas, que envolvem andar sobre trens, pilotar mechas, dirigir motos, até mesmo uma seção muito interessante que não é colocada controlando um robô sob outra perspectiva. Sem dúvida, ter mais opções de armas especiais e personagens mais diferenciados seria bem-vindo, mas é compreensivo. Dentro do escopo de produção, aprecie também os vários subchefes e chefes da aventura. Apresentam desafios diferentes em que somente atirar não é o suficiente. Em precedível observar com cuidado os padrões de ataque e evitar no momento certo, assim como os estágios. Os chefes são variados e interessantes. Fiquei surpreso com a diversidade de situações proporcionada pelo game. Assim como suas inspirações, Blazikrom é bem difícil. Há sempre muitos inimigos na tela, o que exige agilidade e muita atenção, pois os personagens são derrotados com um único golpe, um movimento errado é morte na certa. Os chefes, em especial, são a ápice do desafio em seus movimentos complexos. A dificuldade é alta, mas em nenhum momento achei injusta. A quantidade de checkpoints é generosa. As armas opcionais ajudam a derrotar os inimigos mais rápido e até um drone de defesa. O jogo conta, também, com a dificuldade mais baixa que facilita um pouco a aventura sem deixá-la banal. Tudo que é bom dura pouco em Blazikrom. E oferece poucas horas de entretenimento. Assim como suas inspirações da Konami, a longevidade está muito atrelada à perseverança de tentar inúmeras vezes a mesma tela depois de morrer. Os contínuos são infinitos e você não precisa refazer tudo de novo, mas é preciso recomeçar o nível caso perca todas as vidas, o que é um elemento moderno bom. Até é interessante analisar cada nível e entender o caminho a seguir. Contudo, as sete fases acabam relativamente rápido e nos deixam com um gostinho de quero mais. Graficamente, Blazikrom é um produto que faz jus aos clássicos. Danilo Dias, desenvolvedor do jogo, já explicou diversas técnicas para criar o pixel art tão bonita. Os criadores do game explicaram que até mesmo limitaram a paleta de cores para assimilar as limitações do console de quarta geração e ter um visual fidedigno a obra inspirada. O mundo pós-apocalíptico de Blazikrom é montado com um pixel art intricado que remete aos títulos 16-bits. Os cenários são repletos de pequenos detalhes, principalmente os planos de fundo com alguns trechos visualmente memoráveis, como o elevador 2D que parece ter profundidade e a bela fase da moto que parece passar perto de um oceano. Os chefes em especial são impressionantes, Os imensos mestres contam com design inventivos e movimentos elaborados. Uma trilha sonora com composições que parece ter vinda diretamente do Mega Drive reforça a ambientação do clássico. O visual bem construído e carregado é um elemento de um deleite. Certamente, Blazikrom não é o tipo de sucessão espiritual que vemos todos os dias por aí. Considerando que se trata de uma produção brasileira, tudo que fica mais impressionante que o game é, de fato, tão bom quanto ou até melhor que muitos contra o Metal Slug. Blazikrom conquista, com sua ótima interpretação do gênero running gun, os controles precisos, dificuldade intensa, fazem com que a jornada seja muito divertida, principalmente na campanha junto com o amigo. Um dos maiores destaques é a diversidade de desafios. Cenas que aparecem pelo caminho é notável como a mecânica básica. São exploradas em confronto em um trecho bem criativos. A ambientação é memorável com elementos de pixel art bem construídos. Por mais que às vezes a ação fique um pouco caótica demais, no fim, Blazikrom resgata e moderniza o passado, o que faz com que o jogo seja imperdível e demonstra o amadurecimento da Joy Mesh como desenvolvedora, um jogo que claramente é inspirado, mas não se afoga em referências. É preciso, complexo e moderamente difícil para quem precisa, mas também é acessível e complacente para aqueles que não estão acostumados com o estilo. O melhor jogo da desenvolvedora até agora facilmente um dos melhores Unigun dos últimos anos. Moonrider já nasceu um clássico e marcante, um daqueles jogos que sempre será lembrado e isso deve ser os resultados dos esforços de seus desenvolvedores da Joy Mesh. Esse esforço entregou aos jogadores no dia 12 de janeiro um jogo que pode parecer curto, simples para alguns e de fato é e poucas horas de jogatina caso não tenha dificuldade em passar pelas fases você terá experienciado um jogo que te oferece a jogabilidade e a narrativa. O novo jogo de ação de plataforma traz os melhores elementos de clássicos como Shinobi Mega Man. O título é uma boa pedida para os fãs de 16-bits que buscam uma ótima jogabilidade acompanhada de um desafio mediano. A história começa quando o generais Perae decide ligar o Moonrider um guerreiro robótico criado para ajudar e manter a ordem e a opressão no estado sobre seus cidadões. Felizmente esse plano dá errado pois o protagonista resolve se rebelar contra seus criadores para trazer paz e justiça. Após escapar do laboratório onde estava sendo mantido é possível escolher qualquer uma das sete fases disponíveis para caçar seus companheiros cibernéticos. A Joy Mesh caprichou mais uma vez não só em seu visual retrô mas também no design dos inimigos que habitam em cada fase do game. E no gameplay do jogo enfrentamos diversos inimigos entre soldados ninjas mutantes que servem ao conselho que encontraram um fim sanguinolento pela espada do nosso personagem as lutas são muito rápidas e principalmente contra os chefes que são outros guardiões e cada um com uma habilidade específica que é absorvida pelo personagem ao vencê-lo. Tudo isso num futuro distópico aonde desfilamos nosso ódio contra o sistema em cenários como fábricas abandonadas laboratórios pilotando uma moto irada pelas ruas chegando até que lutar debaixo d'água e também no céu entre aeronaves sinistras e enfim uma última batalha épica no espaço eu não posso deixar de falar da trilha sonora feita por Dominic Nimark que traz ao mesmo tempo um clima de urgência e com certeza que você está desfrutando algo memorável as fases de Moonrider são lineares mas o jogador pode escolher jogar os níveis que bem entender todos os níveis ficam liberados desde o início e seguem a mesma lógica sobreviver uma série de obstáculos para eventualmente enfrentar os demais guardiões que protegem o governo totalitário daquele universo e nesses momentos o game demonstra um contexto em que foi desenvolvido cada encontro com o chefão traz alguns breves diálogos entre os protagonistas e seus antigos colegas os embates são sempre estilosos com cada rival trazendo algumas palavras em japonês lembrando os chefes do Mega Man X4 nessa versão japonesa o visual do game são memoráveis a dificuldade é de moderada sendo bastante punitiva em alguns pontos mas vá com calma até porque este jogo é para todos no game é possível ativar algumas modificações no Moon Rider esse sistema é feito através de módulos que o jogador pode encontrar escondido nos cenários são a mão na roda na hora de passar certos níveis são vários módulos diferentes temos desde redução de dano regeneração de vida MP pulo duplo até o fome gerado canhão de vidro com este último o personagem morre assim que recebe qualquer dano apesar de ser um jogo que busca se posicionar como um game retro contemporâneo Moon Rider traz algumas fases que vão além disso e surpreendem o jogador por exemplo o jogo possui uma jogabilidade totalmente distinta quando utilizamos a moto de Moon Rider com a câmera que fica atrás do personagem a mecânica do jogo muda completamente e é necessário desviar de projéteis e armadilhas no chão além de detonar os inimigos que estão na sua frente todas as fases são bastante distintas com seus desafios próprios o que contribui bastante no quesito de variedade e torna o jogo um pouco variado vale se alientar que Moon Rider acerta na questão da dificuldade trazendo um jogo que não é fácil demais ao ponto de não ter um desafio mas que também não é difícil ao ponto de desanimar o jogador o ponto mais forte do jogo é certamente seu estilo de arte que remete aos grandes clássicos da era dos 16 bits preparando-se para enfrentar chefões bizarros com designs bem criativos que parece ser uma mistura robótica com os demônios de Castlevania como era de se esperar de um jogo desse tipo a trilha sonora também é bem marcante e remete bastante aos jogos clássicos do passado combinado de forma perfeita com visual retrô as referências aos grandes clássicos e os efeitos sonoros também são usados com inteligência para aumentar a imersão nos próximos desse samurai robótico que não hesita em dilacerar seus inimigos a sensação de frustração em alguns momentos me ajudou a continuar repetindo a mesma fase até conseguir passar pelos desafios o que também faz parte do processo de aprendizagem do padrão de ataque de alguns inimigos Vendful Guardian Moon Rider pode não ter começado como um projeto paralelo mas se tornou um dos melhores jogos de Ajoy Mesh ainda que pequeno com um escopo a conquista pelo visual estiloso pela trama bastante relevante para o momento atual e também pela jogabilidade altamente satisfatória muito bem testada as fases desafiadoras e muito justas bom vou indo nessa não deixe de curtir compartilhar o conteúdo do canal que assim você está ajudando com o engajamento do canal valeu falou até a próxima fiquem com Deus ui